Estudos realizados na França mostram que a compulsão alimentar é bastante comum em adolescentes e adultos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, contribuindo para um maior risco de obesidade. Existe o estereótipo de que a pessoa com TDAH é agitada, enérgica, mas se todas as pessoas com TDAH fossem assim, possivelmente todas seriam magras ou esportivas. Mas a realidade é que o TDAH é um espectro e existem pessoas muito diferentes desse estereótipo tão comum. Elas podem ser mais desatentas, mas também mais paradas ou mais agitadas apenas na mente. E é por isso que décadas de pesquisa mostram uma forte associação entre o TDAH e a obesidade. Na verdade, pessoas com TDAH parecem ter quatro vezes mais chances de se tornarem obesas do que aquelas sem TDAH. São seis as principais causas de ganho de peso nessas pessoas. Primeiro, a alteração na produção de neurotransmissores. O TDAH é uma condição neurológica em que produtos químicos do cérebro, como dopamina e GABA, são produzidos ou utilizados em quantidades menores. A dopamina regula e promove a excitação, e baixos níveis desse neurotransmissor resultam em um cérebro menos desperto, mais entediado, que pode, por exemplo, procurar comida para aplacar esse tédio. Já o GABA controla a inibição. Uma pessoa com níveis adequados desses neurotransmissores normalmente podem parar de comer uma caixa inteira de biscoitos quando já estão saciadas. Porém, alguém com níveis baixos de neurotransmissores que causam inibição podem não parar nunca. O cérebro vai se concentrar apenas em quão delicioso ou estimulante é aquele alimento ali tão cheio de gordura e açúcar. O segundo motivo para o ganho de peso em pessoas com TDAH é a falta de foco. Essa é uma característica muito comum, que atrapalha o desempenho na escola, no trabalho, dificulta os relacionamentos, e também pode tornar a alimentação adequada, a alimentação saudável, mais difícil. Manter um peso saudável requer que nós desenvolvamos habilidades como uma lista de compras, planejamento de refeições equilibradas, e se a pessoa não foca, se ela não consegue se planejar, ela vai ter mais dificuldade nessa área, o que vai tornar mais difícil o início ou o acompanhamento de uma rotina diária saudável. O terceiro motivo para o ganho de peso é a impulsividade. Pessoas com TDAH sabem o efeito devastador que a impulsividade pode ter sobre a saúde. Elas podem beber mais álcool, podem comer mais açúcar, podem atacar chocolates, podem ter dificuldade de dizer não a determinados alimentos, ou seja, tem uma dificuldade mais generalizada para controlar certas tentações. O quarto motivo é simplesmente uma desconexão corpo e mente. A consciência interoceptiva nos ajuda a sentirmos o que está acontecendo dentro do nosso corpo, por exemplo, sinais de fome, sinais de sede ou de fadiga. Só que uma pessoa com TDAH pode ter dificuldade de entender tudo isso, então a probabilidade de interpretar sede como fome é maior, ou tédio como fome, ou exaustão como fome, e aí a pessoa vai recorrer à comida para suprir uma necessidade interna que não está muito clara, e acaba consumindo mais calorias do que precisa e engordando. O quinto motivo muito importante é uma higiene do sono precária. Maus hábitos de sono são uma causa importante para o ganho de peso em qualquer pessoa, e um cérebro que está constantemente agitado, constantemente zunindo, tem mais dificuldade de desligar. Por isso, não é surpresa que pessoas com TDAH tenham um sono mais agitado ou desordenado. E várias pesquisas mostraram que a privação de sono é um grande fator na promoção da obesidade. Quando os nossos corpos são privados de sono, nosso cérebro libera hormônios que nos levam a comer demais, principalmente aqueles alimentos mais ricos em gordura e açúcar. Por fim, a sexta característica de pessoas com TDAH que levam ao ganho de peso é a procrastinação. A pessoa com TDAH tem uma maior tendência de adiar tarefas que ela considera meio chatas. Então, ela vai comer pizza ao invés de estudar, vai comer chocolate ao invés de trabalhar, vai devorar a caixa de biscoito ao invés de sair para andar com o cachorro e assim por diante. Acaba que atacar a geladeira é muito mais interessante para alguém com TDAH do que sentar e terminar uma lição de casa ou um trabalho qualquer. Então, o primeiro passo é identificar. Será que você tem TDAH? Eu tenho um conjunto de vídeos sobre isso que eu vou deixar links para você em anexo. O segundo passo é buscar ajuda, claro. A química alterada do cérebro, o controle deficiente dos impulsos e hábitos irregulares de sono incentivam uma alimentação menos saudável. Mas isso não significa que uma pessoa com TDAH esteja condenada a uma vida de obesidade. Ela precisa só compreender melhor o transtorno, as suas próprias tendências e aprender práticas de autocuidado que sejam possíveis de serem inseridas em sua vida. Hábitos alimentares saudáveis precisam ser desenvolvidos, então o acompanhamento com nutricionista e psicólogo é muito importante. Eu tenho vários textos sobre isso no meu blog. E o que a psicoterapia e o acompanhamento nutricional vão ensinar? Vou ensinar a pessoa a definir objetivos, porque sem eles o desempenho costuma cair. Então a pessoa precisa de ter objetivos claros. Por que ela quer emagrecer ou por que ela não quer engordar? Ela quer ter uma vida mais longa, mais energia, mais bem-estar e assim por diante. A pessoa também vai precisar do auxílio do nutricionista para aprender a planejar refeições adequadas. Vai ter também o auxílio desses profissionais para que tenha uma higiene do sono mais adequada. Para a gente dormir bem, a gente pode fazer atividade física durante o dia, aprender a meditar, praticar yoga, ouvir músicas calmas. Se a pessoa tem transtornos do sono, como a apneia, ela vai precisar tratar. Ou se ela tem outros problemas de saúde que dificultam o sono, ela também vai precisar tratar. Isso pode incluir insuficiência respiratória, diabetes, obesidade. Existem alimentos e suplementos que também ajudam a pessoa a dormir melhor. Eu já tenho vídeo sobre isso no canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que possam se beneficiar dele. Muito obrigada e não esqueça de clicar no sininho para não perder nenhum novo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.